Tem uma pedra naquele tubo. O que que ela usa? Um cogumelo ou uma granada? O Toad. O Toad. Eu também acho que o Mario, na hora que usa o cogumelo, ele... Sei lá o que que acontece. Ela cresceu e quebrou a pedra. Boa ideia. O Toad, o Toad.